O Velho Testamento Daniel Versão Brasileira Vox Mundi Papai, os soldados estão vindo Saia daí, Daniel É esse tipo de menino que o rei está procurando Pegue-o Não, não Não, não, me solta Daniel Não, mamãe, fique aí, fique Não, não Vai ficar tudo bem, Ananias Nós vamos ser escravos Deus libertou Moisés Poderá nos libertar também E se eles baterem na gente? Eles vão bater na gente? Nada disso importa Nós só temos que ter confiança em Deus Daniel tem razão Temos que ser fortes Então vamos jurar Aconteça o que acontecer Nunca deixaremos de confiar em Deus Eu juro Tudo isso aí é pra nós? Oh, sim E como logo O alfaiate vai vir fazer a roupa para vocês Então nós não somos escravos? Deveriam ser Silêncio, Rabi Vocês agora são todos iguais Estão sendo treinados para serem sábios e conselheiros do rei Nabucodonosor E agora vamos comer Não comemos isso Vocês? O quê? A lei de Moisés nos proíbe Oh, seus, oh, seus Mas meninos enchuados Que passem fome Calice, o que é que você pretende? Que me matem? Comemos a nossa comida Traga-nos sementes, cereais e verduras para comer Daqui a dez dias, faça comparação com eles E verá que estaremos mais fortes Eu prometo Você vai ser executado, meu zar Só dez dias Está bem, está bem Ai, dez dias Ai, oh, seus Oh, sim Vocês são os meninos israelitas E um grupo dos nossos jovens babilônios Eu posso mencionar, senhor? O que é? Você pode, mas eu não tenho tempo Cuidado O que é que você fez com esses meninos? Seu trabalho é fazer com que todos sejam fortes e saudáveis Mas, 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 mas Porque esses israelitas parecem muito melhores do que os nossos Eu, 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 eu Eu, 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 eu sugiro que você comece a usar a cabeça Antes que o rei atire de você Notável Meus sábios levaram anos para aprender essas coisas E vocês quatro as declamam como se fossem poesias para crianças Notável Espera, ponha-os no conselho Ele só tem 14 anos, senhor Faça Vocês agora pertencem ao conselho de sábios do rei Nabucodonosor Deste momento em diante, os seus nomes serão Sadraque Mezac Abednego E Baltazar Esses jovens são a prova A prova viva De que não há nada que os babilônios não possam fazer Quando usam a cabeça A prova viva Se me permite, senhor Nós preferimos agradecer ao Deus de Israel Foi ele quem nos fortaleceu E nos deu essa sabedoria Seria melhor que aprendesse a servir apenas a mim Anos mais tarde Senhor Mas o que me pede é... É impossível O que? Há três dias que eu não durmo Quero uma interpretação Sim, mas olha Se pelo menos o senhor pudesse se lembrar como era o sonho Não posso Vocês foram treinados para essas coisas E agora contem meu sonho E dêem a interpretação Senão eu vou mandar cortá-los em pedaços Senhor Só os deuses têm a capacidade de... Levem esses homens daqui E que sejam mortos Não, rei Nabucodonosor Obedeçam Matem meus sábios Todos eles? Eu quero que sejam todos Mortos Mortos Arioque? Peguem-no Já estão todos Mortos? Não, senhor Um deles Daniel De Jerusalém Disse que pode interpretar Ele pede que o senhor lhe dê tempo E que perdoe os outros Um dia? E ele só nos dá isso? Se tivermos fé Um dia é suficiente Eu dei a Nabucodonosor Poder e glória E o fiz governar Sobre toda a terra Na imagem que você vê Daniel Ela é a cabeça de ouro Mas seu reinado Será seguido por um mais fraco Por isso O peito e os braços de prata Outros reinos se seguirão De bronze De ferro E de barro Mas nos dias destes reis O Deus dos céus Fará nascer outro reino Como uma pedra cortada do monte Sem o auxílio das mãos Ele reduzirá esses outros reinos A pedaços E deverá permanecer para sempre Nunca será destruído Sim 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 Esse foi o meu sonho Mais uma vez Vocês provaram Que são melhores Do que os babilônios Liberte-os E sejam todos libertados Anos mais tarde É verdade Vocês ainda não se curvam Ante nossos deuses Pois curvem-se agora E adorem essa imagem de ouro Senão serão jogados Na fornalha de fogo ardente Oh, Nabucodonosor Quantas vezes O nosso Deus já lhe demonstrou Os seus poderes E mesmo assim Esta maldade persiste Ouviu isso? Ele chamou a nossa adoração De maldade Oh, e quem é o Deus Que poderá livrar vocês Das minhas mãos? Oh, nosso Deus A quem servimos? Fique sabendo E ele virá nos livrar Mas Se não vier Que fique claro Oh, rei Que nós nunca adoraremos A essa Imagem de ouro Somaram de mim Pela última vez Amarrem-nos Quero a fornalha Sete vezes mais quente E depois Que sejam lançados Dentro E depois disso Temos que procurar o Daniel E lançá-lo no fogo também Queimem eles Está muito quente Aquele majestade Vai ser difícil abrir Vamos queimá-los Vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O senhor é um homem muito poderoso. Muitos gostariam de matá-lo e tomar esse poder. Chegou a hora de encontrar esses traidores e acabar com eles. Mas o Daniel sabe disso? Dario, Daniel é quem mais o ama. Que seja feito! Não, não, tem que selar com o seu anel. Faça um decreto irrevocável. O povo tem que saber quanto o senhor é determinado. Certo? Pronto. Façam cópias e ponham em todas as ruas. E coitado do homem que puser um deus acima de mim. Pode falar. Nós encontramos um transgressor. Vocês conhecem a punição. Cuidem disso. Ele quer falar com o senhor. Daniel? Por que? Acha mesmo que eu reverenciaria acima do meu Deus? Você me enganou. Sim. Mas fiz isso pelo senhor, rei Dario. Fiz isso por toda a Babilônia. Vou rasgar o decreto. Pode rasgar. Não conseguirá mudar nada. Mesmo o senhor tem que obedecer as leis dos medos e dos persas. Eu discuti com eles o dia todo, Daniel. Eu tentei, mas... Eu tentei... Está tudo bem. Tudo bem, Dario. Deus conhece seu coração. É disso que eu tenho medo. Me diga, Daniel. Me diga se seu deus vai salvá-lo. Deus conhece seu coração. Nós esperamos a sua ordem, rei Dario. Soltem os leões. Tchau. 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 as ruas do meu reino. As pessoas louvarão e respeitarão o seu Deus, Daniel. Porque agora eu sei muito bem que Ele é Deus vivo. Que o seu Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.